Provavelmente já beveste algumas cervejas ditas especiais, artesanais, e no limite até te podes recusar beber cervejas industriais. A verdade é que durante esta jornada já vais colecionando sabores, aromas, rótulos, experiências, mas há um certo momento em que tu precisas de uma metodologia de melhor provar para perceber se a cerveja que estás a beber agora é melhor do que a cerveja que beveste ontem. E é aí que precisas de aprender a provar cerveja como um pró. Olá! Neste episódio da Cerveja Tem Sindicato vou-te explicar quais são as pessoas que precisam de seguir uma metodologia de prova, como é que tu próprio podes provar uma cerveja como um pró, e ainda algumas curiosidades que não te fazem nada mal ficares a saber. Vamos a isso? Vamos sim, senhora! Em primeiro lugar, quem são as pessoas que precisam de seguir esta metodologia? Pois bem, começamos imediatamente pelos profissionais da cerveja, sejam eles cervejeiros ou até quem faz o controle de qualidade da cerveja. E eu sei que tu bebes bem, mas isso não é bem controle de qualidade. Em segundo são os júris de concursos de cerveja. Tanto no estrangeiro como em Portugal existem concursos de cerveja em que as cervejas são submetidas para a avaliação e os júris têm que seguir uma metodologia, normalmente o BJCP define claramente como é que cada estilo de cerveja deverá ser, e os próprios júris têm que seguir uma metodologia de prova e de pontuação para garantir que esta avaliação é o mais objetiva possível. E por último, e é precisamente para isto que este episódio existe, se tu simplesmente queres fazer um upgrade na tua experiência sensorial e até, quem sabe, registar de forma analógica num bloco ou de forma digital as tuas notas de prova, nomeadamente no Untapt, que é um género de rede social, mas para beergeeks. Afinal de contas, como é que podemos provar uma cerveja como um profissional? Existem 4 etapas principais e cada uma delas complementa-se com a outra. Em primeiro lugar, é o aspecto visual. Vamos olhar para a cerveja e perceber as características dela. Neste caso, nós conseguimos perceber a espuma, ou seja, se tem muita ou pouca espuma, se a espuma é persistente ou não. Vamos conseguir ver a cor da cerveja e com isso conseguimos imediatamente adivinhar algumas das possíveis notas de prova. Por exemplo, se uma cerveja tiver uma cor pálida, podemos esperar que tenha notas de pão ou de grão. Se uma cerveja for âmbar, poderemos esperar notas mais tostadas ou de caramelo. Uma cerveja castanha terá provavelmente sabores a chocolate. E uma cerveja muito, muito escura terá notas de cacau e até mesmo café bastante torrado. Por último, a turbidez dá-nos também alguma informação sobre a cerveja. O segundo passo é abanarmos o copo. E aqui estamos a fazer duas coisas. Primeiro, permite-nos observar a persistência da espuma. Mas, por outro lado, permite soltar os aromas para, posteriormente, conseguirmos cheirar. Passamos para o terceiro passo, que é dar uma boa senifadela. E aqui não tenhas medo de usar o teu nariz e de chegar o mais próximo da cerveja possível. Precisamente por isso é que existem vários copos e o copo aqui tem uma função essencial e, precisamente por isso, é que, dependendo do estilo, o copo poderá influenciar bastante a prova. Por exemplo, mesmo antes de provar, conseguimos perceber se uma cerveja será bastante lopulada, cítrica, frutada, ou, por outro lado, será uma cerveja mais doce e maltada. Podemos, eventualmente, sentir notas de café, caramelo, chocolate, alguns aromas herbais, florais, ou até notas marotas de milho, mofo, cartão molhado ou mesmo acetona. Tratam-se de off-flavors, de defeitos de produção. Conseguimos identificá-los no aroma. E, de seguida, e sem mais demoras, vamos partir para a prova. Queremos encher a nossa boca com a cerveja e levá-la a toda a parte da boca para que consigamos explorar as várias sensações. Ao fazermos a cerveja percorrer toda a boca, conseguimos sentir os vários sabores, nomeadamente, se uma cerveja é doce, se uma cerveja é amarga, se é ácida, se é salgada. Eventualmente, conseguimos até sentir umami, que é um sabor que está presente, por exemplo, no molho de soja. E, por último, a desfrutar. Unicamente se não estiveres a trabalhar. Se fores um júri de cerveja, provavelmente ainda vais ter uma catrefada de cervejas para provar. Por isso, acalma-te, porque, ao contrário do que acontece no vinho, que é normalmente cuspido, na cerveja não é habitual fazer isso, embora, obviamente, o teor alcoólico exista e deva ser respeitado. Igualmente, se fores cervejeiro e ainda tiveres 4 ou 5 horas de turno pela frente, se mantém-te forte. Mas se tu não és cervejeiro, nem és júri num concurso de cerveja, desfruta da cerveja que tens à tua frente, porque tu mereces. E se estás em busca da tua próxima cerveja, mas quando abres o frigorífico está mais vazio do que cheio, o sindicato tem a solução para ti, eles são a maior loja online de cervejas do país e podes encontrar cervejas por mood, por estilo, por teor alcoólico, por país, o que tu quiseres. Sou patrocinador deste episódio e podes encontrá-los em sindicato.pt. Se usares o código SINDICATO10, tens ainda 10% de desconto na tua próxima encomenda e estás, igualmente, a ajudar o canal. E, em breve, a cerveja de aniversário, quem bebe por gosto, a Double Black IPA feita com a fermentagem, estará disponível online, exclusivo no site do sindicato. Curiosidades cervejeiras Em primeiro, será perceberes o estilo. Obviamente que isto leva tempo e quanto mais cervejas provares, mais fácil isto se torna. E, à medida que vais aprendendo os estilos, vai se tornar muito mais fácil, quando chegas a um bar, perceber qual a cerveja que te apetece ou mesmo recomendar outra pessoa. Outra das sugestões para tornar a tua prova mais fácil é um pequeno truque macabula e eu usei-o durante muito tempo e é uma ajuda imprescindível. E é usares uma Flavor Wheel. Se procurares no Google, podes encontrar várias rodas de sabores. Ao olhares para esta roda, vais conseguir identificar alguns sabores que estás a provar na cerveja que tens à tua frente. À medida que o vais fazendo, vai-se tornando mais natural até que chega um momento que tu não precisas dessa Flavor Wheel porque já a tens diretamente na tua massa cinzenta. Outra das dicas é espreitares os lúpulos. Por exemplo, esta cerveja indica que usou lúpulos Simcoe, Mosaic, Nelson Sauvain e Citra. E eu, com isso, posso procurar Citra, Hops, Flavor e, habitualmente, vão-te aparecer sites que têm a descrição dos lúpulos e as notas de provas esperadas. Outra das curiosidades é que a temperatura influencia a prova. Por isso é que é importante quando provas uma cerveja ela estar à temperatura adequada. Por exemplo, se tu bebes uma Imperial Stout que é suposto ser bebida a uma temperatura mais quente mas ela for servida mais fria, ao longo da prova vais notar que os sabores e aromas que consegues perceber da cerveja vão mudando durante a prova. Outra das coisas que podes fazer se tiveres dificuldades em sentir os aromas é, em primeiro lugar, agitares a cerveja com a mão em cima do copo e, assim, quando soltares a mão vais sentir de forma mais explosiva até os aromas a serem lançados. Outra das questões que podes fazer é cheirar a tua pele e, assim, fazer quase como um reset do teu olfato e, a próxima vez que cheirás a cerveja vais ter uma sensação muito mais forte. Há pouco falava-te de off-flavors de defeitos da cerveja e, se quiseres saber quais são e aprendê-los podes encontrar numa folha de avaliação do BJCP em que tem sabores como acetaldeído, alcoólico, adstringente, diacetil, DMS, ésteres, sabor a relva, o skank, uma cerveja que foi exposta ao sol ou à luz solar, sabor metálico, sabor a mofo, oxidado, fenólico, solvente, como acetona, sabor azedo ou ácido, enxofre, vegetal ou sabor a levedura. Algo importante a reter é que uma Belgian IPA, por exemplo, é um estilo que é tolerado algum sabor a levedura mas, por outro lado, se estiveres a provar uma American IPA, não deverás sentir o sabor da levedura, ou seja, alguns off-flavors poderão ser um defeito em alguns estilos, mas noutros serem perfeitamente aceitos. Se quiseres que eu faça um episódio só com os defeitos da cerveja e o que é que os causa, escreve-me nos comentários lá em baixo. Por último, e se quiseres ser mega boss dos estilos, existem algumas certificações e testes como o Cicerone, que começa com um teste relativamente básico para te preparar para servir cerveja, de seguida tens o Certified Cicerone, Advanced Cicerone e, por último, Master Cicerone, onde tens de fazer um exame escrito, um oral e um de prova e há apenas 25 Master Cicerones no mundo inteiro, por isso é um teste extremamente difícil e uma certificação altamente exclusiva. Agora já sabes provar a tua cerveja como um profissional, mas lembra-te quando estiveres a beber, desfruta da cerveja, não sejas um beer snob. Se gostaste deste episódio, não te esqueças de deixar um like, subscrever o canal e vemos-nos na próxima cerveja.